Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, depois de uma semana de ausência dos nossos encontros, estou aqui novamente para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, falar sobre corrida, mas hoje, principalmente, para falar como é que foi minha experiência de semana passada, dia 18 de novembro de 2018, lá no México, no Ironman Cozumel. Para quem não sabe o que é um Ironman, Ironman é um triatlon, onde tem as suas distâncias de 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e, para fechar, uma maratoninha, para a gente ser feliz em correr. Bom, vocês me conhecem por eu ser um corredor, treinador de corrida, falar disso o tempo inteiro, dar várias dicas sobre corrida, mas uma das minhas paixões, recentes como atleta mesmo, é o triatlon. Eu gosto muito, é o amor da minha vida correr, tudo mais, mas o triatlon é muito desafiante para mim. Essa questão da natação, do ciclismo e encaixar tudo isso com uma corrida, para encaixar uma corrida boa, para mim é um grande desafio e isso é o que torna para mim tão prazeroso o triatlon. E assim foi. Eu estou faz uns 5 anos, 5 anos e alguns meses que eu estou nessa aventura. Já fiz alguns triatlon até chegar ao Ironman Cozumel, que foi agora, em 2018. Eu já vim planejando essa prova desde o ano passado. Assim que eu terminei minha prova, qual foi a prova? É, do Ironman da África do Sul, já estava pensando em uma outra prova para fazer, com o foco, com a mira de ir para o Mundial de Ironman Full, que é lá em Kona, no Havaí. Arrumar uma vaga. Só que para isso não basta você simplesmente completar a prova. Você tem que completar a prova numa boa performance. E uma boa performance que seja melhor do que das outras pessoas que estão na sua prova. porque são o número de vagas por cada categoria. Então os melhores da categoria ali é que conseguem essa vaga para conseguir, que se elegem para poder pagar, porque você tem que pagar a vaga. Você paga para poder fazer a inscrição para ir para o Mundial. Sendo assim, planejei com longo prazo essa prova. Cozumel para eu fazer. Um amigo meu tinha feito, o Rodrigo Pinto. Falou que a prova era legal, bacana. E eu gosto de planejar minhas provas. Acima de tudo, além de tudo, da prova, se é uma prova difícil ou fácil, isso não vem muito ao caso. Mas se eu vou poder aproveitar a estadia depois, se eu vou poder conhecer o local. Eu vou fazendo esporte, porque eu sou um atleta amador, o meu turismo também. E queria conhecer Cozumel. O México, já conhecia ele em Cancun, mas Cozumel em si, não. Então, ali eu ia conhecer, fazendo um lugar bonito, depois você já encaixa com as férias com a família. Fica fantástico, fica fechadinho, encaixadinho. Você vai lá, faz a prova e depois relaxa. Pega lá um resort, que seja lá. E com planejamento, tudo é possível. Nada fica muito caro que não possa ser pago. Planejado, a longo prazo. Então, nisso, o planejamento, não só o financeiro, que é muito importante para quando você vai fazer essas provas, e tudo mais, que requer muito dinheiro, mas a preparação física também é. Porque é longo, né? É um longo caminho para ser percorrido, ainda mais quando você está buscando a performance. Beleza. Fora esse ano inteiro, que no meio do caminho ainda teve os 100km de corrida que eu coloquei, já como parte também da preparação para o Ironman Cozumel. Porque, cara, se você parar para pensar, é tudo um motor só, né? Você está trabalhando no seu corpo, seja na natação, no ciclismo, na corrida, é um motor só. Só que você tem que trabalhar a técnica do movimento diferente em cada modalidade. A natação é que mais exige um trabalho técnico, de postura, de movimento, para que você se torne mais eficiente. É onde você vai fazer mais força e vai se desenvolver menos, né? Você pode acabar morrendo. Você vai prejudicando muito dos seus outros esportes, no ciclismo, na corrida, por falta da técnica na natação. E aí foi um ponto que eu planejei, que eu me pulissei para treinar melhor a natação, para eu sair menos cansado da água, para eu poder pedalar melhor, e assim correr muito melhor. O desenvolvimento foi vindo muito bem durante o ano. Eu vim me desenvolvendo muito bem, fui melhorando meus tempos. Eu tinha um certo tempo na cabeça que eu ia fazer nessa prova, já desde o ano passado. Você vai lá e coloca uma meta. Pô, eu quero fazer essa prova em tanto tempo. Só que aí o tempo foi passando, foi evoluindo, eu fui vendo que, pô, eu consigo melhor, consegui melhor, consegui melhor. Cara, minha evolução esse ano foi muito boa. A consistência nos treinos foi muito boa. Eu estava treinando muito bem. Só que aí na hora de dar o passo, para melhorar o que eu estava precisando melhorar mesmo, de verdade, que era a minha bike, minha bicicleta, que é uma grande diferença que faz nos treinos de endurance, de longa geração, que é a bicicleta, que é onde você passa a maior parte do seu tempo. Na hora que eu fui botar mais volume nela, é, começou a me dar ruim no apoio ali do selim com a minha bunda. Começou a me machucar demais, começou a gerar muito desconforto. Não estava ajeitando isso. Isso porque eu mexi demais na minha bike também, para deixar a minha bike mais aerodinâmica, para eu ter uma performance melhor, com menos força, ter um menor arrasto, digamos assim, na bicicleta. Só que aí foi mudando a minha posição, mudando a minha posição, aquele selim que era bom, antes já não era mais, eu tinha que trocar o selim, estava machucando, não consegui botar um grande volume no meu treinamento. Então, os últimos 45 pré-prova que era para encaixar os treinos chaves, não conseguia encaixar os treinos chaves, não dava para fazer os treinos chaves. Bom, eu já sabia que aquele tempo que eu achava que eu ia chegar, ali perto de 9 horas, que eu queria fazer, que eu achava que era possível, eu estava visualizando isso. Não só a questão de achar eu consigo fazer 9 horas, não. Existem os dados que você pode trabalhar para ver isso. Existem os watts que você trabalha. Aí você vai lá e pega qual é o percurso, como é que é o percurso. Bom, se eu botar esse tanto de força, eu consigo fazer nessa velocidade. Tem um aplicativo que se chama Best Bike Splits, que ele calcula para você, você colocando a sua bicicleta, o seu peso, a posição aerodinâmica, o tipo de pneu que você usa, a potência que você vai fazer, ele calcula certinho o tempo que você vai fazer na prova. Então, a gente vai vendo as possibilidades, você vai vendo que é crível, que é possível você realizar aquilo. Só precisa você treinar para chegar e fazer aquilo, né? Beleza. Aí esses últimos 45 mil, me lascaram a vida. Não consegui treinar, não consegui fazer treinos longos. Depois que eu ajeitei o meu selinho, começou a chover demais em Brasília, não estava conseguindo mais encaixar os treinos, já tinha ido tudo para o pau. Aí o meu tempo que eu achei que eu ia fazer tal, eu vou botar para tal. Aí já subi um pouco o parâmetro, mas segurando ainda e acreditando que eu estava correndo bem, eu estou na melhor fase da corrida da minha vida, bati todos os meus recordes esse ano. E eu falei, porra, eu vou segurar onda na corrida, vamos ver como é que vai ser. Não vou fazer muita força na bike, vou fazer só o suficiente para chegar no tempo necessário. E nisso, com todo o planejamento, você vai calculando a sua prova, você vai pensando que horas você vai comer, como que você vai comer, a potência, a velocidade que você vai estar. Cara, são nove horas, nove horas e pouco de prova. É muita coisa que pode dar errado. Você tem que fazer um planejamento de longo prazo, né? Então, chegando lá, esse planejamento todo antes da prova, né? Isso já está tudo na cabeça, tudo formatado, como é que vai ser, como é que é. Bom, aí, vamos para a vida real da prova. E como é que foi a minha vida real da prova? Bem, eu calculei chegar lá na prova na quarta-feira, a prova era no domingo, para fazer uma adaptação, fazer uns treininhos, treinar no horário, ver como é que é o calor, me aclimatar no ambiente. Só que chegando lá, eu cheguei lá na quarta-feira à tarde, a minha bicicleta não veio junto. Que alegria! Agradeço demais de coração ao pessoal da American Airlines por essa alegria, por essa ansiedade, essa agonia que você trouxe para a minha vida, quatro dias antes da prova, que eu vinha planejando há mais de um ano. Muito obrigado! Se alguém conhece o pessoal da American Airlines pessoalmente, dá um abraço caloroso nele e manda um beijo do tio Andrei, tá? Eu agradeci muito a eles por essa primeira parte, porque ainda tem um outro abraço forte que eu quero dar aí neles. Bom, aí a bicicleta não chegou, não veio junto no avião, não coube no avião, não veio, não chegou no final do dia, não chegou. Eu, na ansiedade, caralho, minha bicicleta, tenho que montar ela, ver se tá tudo certo, se não quebrar a bicicleta no meio do caminho. Isso, não chegou, não chegou, foi chegar no meio-dia da quinta-feira, no outro dia. Pô, feliz porque ela chegou inteira, né? Mas chegou lá no meu hotel. Beleza, vamos passear. Montei a bicicleta, tudo certo, dá o rolezinho, sente o clima, aquele vento, tava ventando pra daná-la. Cara, tava um vento forte. Quarenta quilômetros por hora, empurrando, atrapalhando até pra correr, cara. Nesse dia que não tinha bicicleta, eu peguei e fui correr, né? Fui dar uma corridinha. Minha mão, eu ia correr meio que tropeçando, até que o vento batia no pé assim, puf, aí puxava pro lado assim, batia a perna na perna. Mas tava legal, é a prova que vem, é a prova que vem e tá tranquilo. Eu queria na hora que eu tava correndo, era saber da minha bicicleta. Aí chegou a bicicleta no outro dia, dei aquele pedal com a bike, deu tudo certo. Tava inteira, beleza, relaxa, calma. Minha esposa e minha filha chegaram pra dar aquele apoio, aquela força na prova. Chegamos lá e eu ainda tava num clima muito de turista, tá? Aproveitar o ambiente. Aí fui dar um rolé com a minha esposa e com a minha filha na sexta-feira. A gente foi visitar os golfinhos. Fui nadar lá com os golfinhos. Pô, legal, bacana. Mas é sempre um problema, né? Você tá focado na prova, você fica andando demais, fica naquele negócio, fica aquela agonia. Aí ela me largou lá no hotel de volta, aí elas foram passear pra me deixar tranquilo, calminho e tal. Aí beleza, tudo certo, bicicleta zeradinha, estratégia encaixada. Agora é só relaxar pra hora que chegar a prova e vamos nessa. Peguei os meus pozinhos, que minha alimentação foi toda nessa prova, a estratégia de usar só pó, só alimentação líquida. Não levei nada de comida pra não gastar energia digerindo alimento. Levei tudo pra facilitar a alimentação em si, beleza? Então ficou tudo muito mais fácil. Era só tacar o pó nas garrafas, sacudir e deixar lá guardado, certinho. E tá tudo certo. Aí no sábado levar a bike para a transição e tudo mais. As transições lá onde você tem que pegar a bicicleta, onde você deixa a bicicleta, eram em locais diferentes, eram bem distantes. Então você tinha que ter uma certa concentração pra não esquecer nada de um ponto pro outro, porque você não teria acesso numa sacola da outra sacola. Então é todo um clima, todo um estresse que você tem que ter pra ir gerenciando isso, pra dar tudo certo, pra você ficar calmo. Aí no final das contas, a gente vai lá, pega a bicicleta, vai fazendo um girinho até deixar a bicicleta lá no ponto onde tem que ficar. Deixei minhas coisas lá, a sapatilha que eu ia usar na bike, eu deixei na sacola, porque podia chover, tava chovendo, não chovia. Aí eu não queria pedalar com a sapatilha já molhada, deixei na sacola. Mas ia botar ela na manhã do dia seguinte, pra já pular na bike com a sapatilha presa nela, que é muito mais fácil. Aí, beleza. Eu vou acelerar tudo aqui, gente, que eu só tenho 10% de bateria. Bora. Aí beleza, vamos pra prova então. Acorda na manhã, tem ônibus saindo o tempo todo dos hotéis pra levar pra lá. Aí eu ia tomar mais um café e pergunto pro cara, e aí cara, quando é que sai o último ônibus? Rapaz, é esse aí o último ônibus. Já peguei naquele estresse, já saí correndo pra pegar o ônibus. Ônibus apertadinho, todo mundo que nem lata de sardinha no negócio, mas já naquele clima gostoso de começar a prova. Aí chega lá na T1, onde quer a bicicleta, pra ver se tá tudo certo com a bicicleta. Chega lá, olha pra bicicleta, pô, vamos lá pegar a sapatilha. Pra deixar na bicicleta. Ih, não tem acesso a sapatilha. Vai ficar a sapatilha lá. Eu, ei, meu Deus. Os meus, minhas comidinhas que eu botava na transição, que eu ia botar na sacola, já não ia dar pra botar lá na sacola. Eu ia ter que botar na bike. Mas tudo bem, não é nada não, vambora, vambora. Chegando lá na largada, cara, já começa a gerar aquela ansiedade, todo mundo junto, mais de duas mil pessoas, aquela energia. Porra, muito fera. Aí vai chegando, aí vai enfileirando. Aí juntaram, né, pessoas que iam nadar até uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, uma hora e trinta, e acima de uma hora e meia. Aí era dois a dois que ia. Era legal que você já largava do pier, sacou? E você ia correndo assim, já caía na água. Já começava a contar o tempo do pier, né? Tinha o chipzinho. Aí marcava ali, pum, e você pulava. Aí eu já fui na pilha, né? Porra, videozinho dos profissionais e tal. A galera do Mundial de Triatlo, do Itu, né? Dos Fast Triatlo, que dá a volta na água, que sai pulando assim, né? Ah, meu irmão, vou pular nesse negócio. Só que o pior problema é que tava todo mundo pulando em pé. Aí na hora que eu pulei, eu olhei pra baixo, tinha um cara embaixo de mim, rapaz. Tive que me encolher todo assim pra não cair em cima dele, pular de um lado. Dei uma barrigada bacana, mas o óculos não caiu. Aí foi de boa. Fui nadando. Porra, tinha nadado bastante. Treinei muito natação com a galera lá da Bodywork, lá no Minas, com o Marcão. Então tava tranquilão, suave, descansado, sempre preocupado de não ter nadado, não ter caído na água antes, porque eles tinham fechado o treino aberto que eu fazia, porque o mar tava muito revolto. Então não tava um mar tranquilão, como é de Cozumel, que é um mar rápido, porque trabalha a favor da correnteza. Mas aí eu fui. Bora, tranquilão, tá suave, tá de boa. Fui nadando. Cara, e que mar bonito pra nadar, cara. Que aí você ia vendo, você tava dentro do aquário, você tava vendo o fundo da piscina, os peixinhos passando, aí daqui a pouco vinha uma água viva passando assim na piscina. Opa, passa pra lá. Aí daqui a pouco você tá nadando, cabeça baixa, aí você passa no meio de um monte de de alga marinha, aquele negócio meio estranho, meio nojento. Mas, meu irmão, vambora. Ficava a alga marinha pendurada assim na orelha. Mas de boa. Tranquilão. Pá, saí da água, cara. Os 3,800 que na verdade acabaram sendo um pouquinho menos. Aí ficou mais rápido a natação. Saí pra 51 e alguma coisinha. Aí já saí e tinha um corredorzão assim, muito fera, que tava torcida toda a galera observando a transição. Aí eu já saí na pilha assim, que eu saí inteiro da água. Porra, o treino valeu muito. Saí inteiraço, pilhado. Aí eu escuto o grito da minha filha. Papai! Eu só olho assim, o caralho, elas tão aí, velho. Aí eu já dou aquele uhul. Porra, cara. Dá aquela energia forte. Aí sai correndo. Bora pra bike, bora pra bike. Aí vai lá. Pum. Pega a transição, pega a sapatilha, tal, pega a bike lá. Pum, vamos sair. Aí vai pra bike. Já calcei a sapatilha antes de pisar na bike. Aí pum, pum, pum. Vamos levando. Dá mais um tchau pra família, pra minha esposa, e pra minha filha. E vamos pro 180 do pedal, que eram três voltas, tá? Onde tinham 20km de vento na cabeça, assim, contra mesmo. E o resto era um vento meio lateral, tal, e 20 na bunda, né? Porque era um circuito. Cara, aí fui pro pedal. Aí na hora que eu já subi em cima do pedal, eu já não passei o meu relógio direito pra marcar a transição. Eu tive que recomeçar tudo de novo. Aí eu comecei, mas tudo de boa. Pô, isso é só pra ter uma base mesmo, que vale mesmo, é o relógio dos caras. Cara, aí minha... Minha... Ah, minha potência. Minha potência não tava funcionando. Minha potência é pra onde eu me basei pra saber se eu tô fazendo força demais ou força de menos. Pra justamente não partir da minha percepção de subjetivo de esforço, onde você pode estar muito empolgado e acabar fazendo muita força. E cara, pra 180km, que dá mais ou menos 5 horas aí, pra baixo ou pra cima, é a... Porra, isso é um diferencial muito grande. e minha potência não tava funcionando. Eu vi que ela não tava subindo, tava muito baixa, muito baixa, eu sentindo dor, fazendo força, e a bicha não subia. Eu falei, é, deu pau na potência, então vamos na percepção. Eu sabia o tempo que eu queria fazer. Eu já tinha ganho 2 minutos de natação, que eu queria fazer em 53, eu saí pra 51. Beleza, tamo certo. Vamos fechar agora pra 5 horas aqui, pra botar o pé, pra correr. às 6 horas, e meu irmão, aí é sangue no olho, vamos fazer um sub 3, vamos fazer um 3 horas de maratona aqui, e vamos nessa que a gente consegue as 9 programadas. Saca aí no pedal, né? Lembra que eu falei que eu pedalei pouco, que o volume foi baixo, tive problema com a bike e tal, que não deu? Pois é, eu fui rezando, fazendo menos força, tentando controlar a velocidade. Fiz as duas voltas ali, o 120, e tava dentro do planejado, tava dentro ali, porra, se eu comentei aqui a velocidade aqui, vai dar pra fazer. essas 5 horas pra entregar a bike. Aí lá pro 150, começou a dar cãibra na coxa, que eu tive que diminuir mais ainda o ritmo, que eu fazia abaixo de 5 horas o pedal, e acabou fazendo um pouquinho acima o pedal, porque não tava dando pra fazer força. E cãibra, cara, é fadiga, se o corpo tá estressado, tá estressando a lente, não tem pra onde você lutar, não tem muito o que você fazer, já que você quer fazer uma corrida rápida depois. Esse é o grande ponto. Então, controla aí, bike, porque você tem que correr, menino. Você não é o cara da corrida perfeita? Hum? Hum? Tem que correr, filho. Pois é. Aí vai lá, baixa a potência, entrega a bike com 5 horas ou alguma coisa, aí sai pra correr com 6 horas e 2 de prova, porra, tudo certo, fantástico, vamos lá, uhru, tiro o pé, me molhei bastante durante o ciclismo, tava molhado, não senti calor, tava tranquilão, só que esse foi um problema, me manter molhado demais, depois eu explico. Aí, saí pra correr, botei minha meinha, botei meu tênis e vamos nessa, plá, 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 correndo, tranquilão, só na percepção, sem olhar pro relógio, pra ver pace, pra ver potência que eu tava fazendo, só de boa, plum, 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 encaixadinho, só na cadência, tal, 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 cara, e sabe o que é legal nessa prova? Tinha um D na panturrilha de cada um que era da categoria, minha categoria era 35, por isso que tinha um D. Cara, eu só ia mirando, olhando as panturrilhas do pessoal, eu não sabia muito bem qual posição que eu tava, mas eu tinha que caçar os caras com um D na panturrilha, porque o que ia, porra, eu tinha que passar os caras da minha categoria, quem não fosse da minha categoria tava nem aí. Fui buscando, pá, 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 primeira volta era de 14, na primeira volta, cara, já peguei 6, tava feliz demais, tava feliz, eu falei, é nós, papai, é hoje que nós se consagramos. Que beleza, né? Só que aí chegou no quilômetro 18, 16, começou a doer meu pé, porque de 1 em 1 quilômetro tinha hidratação, porra, hidratação fantástica da prova, 1 em 1 quilômetro tinha ponto de apoio, cara, só que o que o cara fazia? Tomava banho, toda a ponta de hidratação, água, água, eu tava acostumado a molhar o corpo, tudo mais, mas eu não tava acostumado a molhar meu corpo numa umidade de quase 90%, quase 100% de umidade. O meu pé ficou úmido durante todo o ciclismo porque eu molhava ele. Minha sapatilha demorou 4 dias pra secar. Na verdade, ela só foi secar mesmo quando eu cheguei aqui em Brasília. O pé ficou muito úmido, o pé fica mole e o meu tênis é baixo. Com isso, aumenta o contato ali, o asfalto tava quente, o pé ferveu. Ainda mais no pé que eu tava tacando a água na mão de dominância, na mão direita que escorria pro pé direito e ficava mais molhado do que o pé esquerdo. O pé esquerdo não teve calo, não teve nada. Só o direito, calo, bolha. Só o direito é que me lascou. Cara, aí começou o sofrimento. 18. Pá, correndo, aí começou a doer. O peixe começou a subir. Tava ali 4,10, 4,15, 4,10, pá, 4,8. Começou a subir o peixe. Terminei a minha maratona pra 1,31. Eu falei, cara, ainda tá de boa. Se esse negócio parar de doer meu pé, dá pra fechar em 3 horas. Tô inteiro, tá tudo certo. Vamos nessa. Plá, plá, plá. No 23, meu irmão, eu tive que sentar. Sentar e chorar pra ajeitar o tênis, pra ver, meu irmão, para de doer. Vamos ver se alguma coisa que tá pegando aqui. Vamos ajeitar. E nisso a bolha já tava formada, já tava ruim. Voltei pra correr. Pum. E doía a cada passo, doía a cada pé. Tentava botar, eu falava, cara, eu ficava mendindo até onde que eu tava regando, até onde que tava doendo de verdade, o que que era dozinha de, porra, vai ficar aí de fraqueza? Vamos nessa, meu irmão. Acelera, faz força, só que doía demais, eu não conseguia, eu não conseguia. Até que eu fui completar a segunda volta, sofrendo, sofrido. Tava ruim. Aí minha esposa tava lá com o trackerzinho, com o negócio na mão, aí eu falei, amor, tô em que posição, amor? Se ela me falasse que eu tava em 15º, cara, em 10º, eu já ia largar ali mesmo, eu ia começar a andar devagar, lógico que eu ia completar, mas eu ia parar de fazer força, eu ia ir bem mais devagar, porque tava doendo muito. Aí ela, amor, você tá em 16º, só vai. puta que pariu, eu tô em 16º, meu irmão, vou ter que fazer força, senão o outro vai deixar ninguém passar por mim, meu irmão, não vai, não vai, porque eu não vou aguentar saber que o cara conseguiu, a vaga rolou até o 16º, o 16º passou, e eu não consegui segurar, e por isso eu perdi minha vaga pro Mundial. Isso não vai acontecer, vambora, vamos fazer força, eu fui tentando fazer força devagarzinho, pra ver se o negócio ia, tal, aí já tava com o corpo mais fraco, porque de tanto pensar na dor, eu acabei esquecendo da alimentação, a alimentação já não tava encaixada, então já fiquei um pouco fraco, aí nisso já peguei um gelzinho com 160mg de cafeína, botei pra dentro, deu um pump assim, já deu uma acordada, tal, quer dizer, antes da acordada, eu tava lá tomando água pra engolir o, o gel, aí me passa um cara, meu irmão, aí eu olho pra panturrilha dele, tem um D na panturrilha dele, eu falei, meu irmão, vamos nessa, brode, vamos nessa, baixa a cabeça, olha pra essa panturrilha, tu não vai largar essa panturrilha, esquece esse pé, esse pé vai cair, mas tu não vai largar essa panturrilha, bora, vamos nessa, vamos nessa, baixei a cabeça, meu irmão, só aqui, olhando pra perna do cara, eu tava quase tropeçando nele, e plum, 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 correndo, correndo, olhando pra panturrilha dele, doendo, mas foda-se, 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 aí daqui a pouco, o gelzinho bateu, a cafeína bateu, eu falei, cara, eu vou aproveitar agora, botei pro lado do cara, e tava no ritmo mais forte que ele, de boa, pá, 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 e fui, comecei a acelerar, tchá, 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 aí deu ali no quilômetro 33, tipo Chaves, tchá, 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 de novo, e o pé doendo pra caceta, tudo doendo, o pé doendo, tava conseguindo andar direito, ah, aquela agonia, eu já tava fraco, aí eu vamos, eu só com o retrovisor ligado aqui, pra ver cadê o cara, cadê o D, pessoal passando, olhando os negócios, aquela agonia, comecei a comer tudo que tinha nos pontos de hidratação, nos pontos de apoio, mas vamos nessa, daqui a pouco me passa um cara, no quilômetro 35, ele me passou assim, eu olhei assim, ele tava com cara de estar na terceira volta, eu falei, fudeu, e ele tava com uma meia até em cima, que tampava a panturrilha, não dava pra ver qual era a categoria dele, aí o cara, deixou ele, aí eu falei, cabrão, qual é a tua idade, meu irmão, eu perguntei pra ele, 41, graças a Deus, não, porque, qual é a sua, 36, ah, eu já ia deixar o cara passar, eu falei, cara, não, vamos nessa, vamos pegar essa carona, mira nele, entrei atrás do cara, fiquei mirando nele, tranquilo, no 4,55 por aí, tal, e doendo mesmo o meu pé, aí vamos, 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 eu indo de boa, aí nos últimos três, no, é, no posto d'água, faltando três quilômetros, ele resolveu parar, pra pegar uma Pepsi, uma Coca-Cola, eu falei, cara, não vou parar não, já estamos chegando, só falta um três, 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 aí já aquele negócio na cabeça, só falta um três, só falta um três, só falta um três, aí ficava na cabeça, só falta um três, só falta um três, pra esquecer a dor, aí vamos, meu irmão, aí o pé doendo, daqui a pouco, meu irmão, só falta dois, André, bora, pum, aí encaixou a corrida, meu irmão, blá, 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 correndo, 4,10, 4,5 de pace, tá chegando, a chegada, tá tudo certo, ai meu Deus do céu, eu não caí, o pé tá tudo certo, não passou ninguém, do dedo de mim, bora, estamos lá, a chegada, chegou no tapete, aquele tapete vermelho sozinho, ai meu pai do céu, obrigado, obrigado, obrigado que eu cheguei, cheguei, cruzei, puf, caí no chão só pra dar uma descansadinha, já vem aquele pessoal achando que eu tava morrendo, eu falo, não, 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 calma, 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 só pra relaxar um pouco aqui, já tô levantando, tá tudo certo, não precisa chamar o bombeiro, cara, só o alívio, você tem que pegar a força mental, de você pensar, porra, tá acabando, vai acabar logo ali, cara, o seu cérebro dá uma chave, você tem que lembrar sempre que você tem essa reserva, que o seu cérebro tá sempre se guardando, pra ele não quer saber de morrer, sacou, então, o início ele vai se preservando, ele se segura um pouco, tem sempre essa chave, é por isso que era a minha dúvida, porra, será que eu tô arregando, ou será que tá doendo de verdade mesmo, aí depois eu fui olhar pro meu pé, tava doendo de verdade mesmo, é certeza, mas terminei a prova em 9 horas e 18, em sexto na categoria, com certa forma a missão cumprida, foi um bom tempo, foi uma boa performance, mas eu fiquei puto, porque eu fiquei 5 minutos atrás do, do quinto colocado, 5 minutos e meio, que cara, isso eu tirava de letra, se eu não tivesse quebrado a barreira dos, do pace de 5 ali, pra você ter uma noção, é isso que me deixa triste, porque eu tenho certeza, que se não fosse a bolha, que foi causada por minha, falta de, sei lá, de planejamento, de ter olhado, de lembrar, meu irmão, aqui é muito úmido, aqui tem água de 1 quilômetro, você não pode fazer isso, então tem que tacar um, um pó, um, é, um pó no pé, como é que é o nome? É um pozinho pra secar o pé, um talco, no pé pra você deixar o pé mais seco, fazer isso na transição, porra, cara, eu tava bem, cheguei inteiro, é isso que me deixou puto, que me deixou bravo, mesmo com o resultado pessoal falando, porra, Andrei, você fez um ótimo resultado, não sei o que, cara, vocês não sabem o quanto que eu treinei, velho, eu não tava ali pra fazer isso, eu sei que é muito bom chegar, que a gente precisa de sorte em tudo, na vida, não depende só de você, do quanto que você treina, do quanto que você faz, tudo mais, alguma coisa pode dar errado, é sempre positivo quando a gente consegue concluir, mas, eu sinto que eu falhei, eu sinto que eu podia ter feito melhor, e, e eu tô puto, vou ficar puto, até a próxima prova, tem jeito, eu tô feliz de ter completado, mas eu tô puto de ter completado do jeito que completei, eu vi que dava, eu vi que tinha perna, esse é o ponto positivo, que dá pra chegar, dá pra alcançar, que esse negócio de treino funciona, que, meu irmão, o pulo é enorme, cara, eu tinha feito na África 9,50, tá, eu fiz agora 9,18, ah, é porque, o Cozumel é fácil? Bom, olha lá os outros tempos, cara, eu acho que todo aeroman é difícil, beleza, mas a evolução foi boa, e com essa dificuldade que eu tive na corrida, ai, ai, bom, vamos para o próximo aeroman, para a próxima prova, essa foi a minha história, não era o meu cozumel, ah, sim, não, eu não consegui a vaga, tá, ficaram 4 vagas para a categoria 35,39, que é a minha categoria, onde que o primeiro fez em 8 horas e 53, o segundo fez 8 horas e 54, o terceiro 8 horas e 58, o quarto e o último, que pegou a vaga em 9 horas e 3, que era um brasileiro, eu esqueci o nome dele, Neto, que ficou na quarta vaga, ninguém abriu mão de vaga, eu fiquei em sexto, então, eu perdi, fiquei chupando o dedo, eu e o mexicano, Andrei, mas você acha que dava para ter pego o cara da 9 e 3, mesmo se tendo feito em 9 e 18? Cara, eu fechei minha maratona em 3 e 16, eu tinha a perna para fazer essa porra abaixo de 3, fica para a próxima, valeu galera, um grande abraço, boa noite, bateria está acabando, vamos que vamos, uma corrida perfeita, um abraço, tchau! Tchau!